É possível agendar e convidar pessoas para reuniões usando o Outlook. Clique em Nova reunião e preencha os campos. Primeiro, digite os e-mails das pessoas convidadas. Depois, especifique o assunto e o local. Abaixo, confirme o dia, a hora de início e término da reunião e adicione anotações. Caso queira anexar algum documento, clique em Inserir na barra de ferramentas e terá opções de anexar arquivo, imagem, gráfico, entre outros. Na opção Formatar texto, você poderá alterar a fonte e na opção Revisão, terá o acesso ao dicionário e a correção ortográfica. Feito isso, clique em Enviar e no mesmo instante terá em seu calendário agendado a reunião. E seus convidados receberão o convite para participar do evento.